Tá bonitinho, tá tudo legal? Vou tentar, né? Porque assim, é isso. Vou soltar. Produção, cadê você? Pega o Aquacast. Volta do canal, sei lá, Cláudia. Take 1. Aquela. Não sei como é que eu começo. Ah, sim. Vamos fazer uma música. Vamos fazer uma música de volta. Ixi. Acho que já tá terminando. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Cláudia e esse aqui é o meu canal. O canal existe aqui desde 2011 no YouTube. E ao longo desse tempo, que eu criei quando eu tinha 15 anos, muita coisa aconteceu na minha vida. Idas e vindas do canal. Às vezes eu postava, às vezes não postava. E agora eu tô de volta e quero convidar você. Se não foi inscrito ainda, já se inscreve. Porque a partir de agora a gente vai ter muito vídeo. Eu tô falando de verdade agora, viu? É sério, é sério. Eu não sei como você chegou até esse vídeo. Se você já é um inscrito antigo, que já tava desacreditado na volta desse canal. Ou se você acabou me encontrando aleatoriamente aqui e não conhece muito sobre mim. Então eu lhe convido pra conhecer ainda mais sobre essa Maria Cláudia. Que você talvez pense que conhece, mas não conhece nadinha. Porque ao longo desse canal a gente vai estar compartilhando toda semana aqui um tema diferente. Aproveita também e já comenta aqui embaixo de onde você veio. Fala também sobre você, o que você quer ver nesse canal aqui. Que eu quero ligar a câmera sim e conversar com vocês. Nessa nova fase do canal em que eu estou de volta. Eu quero mostrar e vou mostrar pra vocês a Maria Cláudia na real, entendeu? Com seus problemas, com seus desafios, ligando a câmera e contando as vezes que quebrou a cara. Compartilhando o que aprendeu também com isso. Afim da gente se ajudar, sabe? Tamo junto mesmo. Quero dizer que eu tô muito, muito, muito feliz em estar aqui com vocês. Voltando pro meu canal, que é uma coisa que eu sempre amei fazer. É o meu sonho, eu digo que é o meu neném. É tipo uma coisa que eu construí muito novinha. E que me trouxe até aqui, aonde eu tô hoje. Que fez essa Maria Cláudia ser como é. E eu quero ficar pelada aqui nesse canal. Mas assim, me despir pra falar com vocês com sinceridade. Mostrar realmente como eu sou. Pra que a gente faça uma troca boa. Pra que a gente aprenda um com o outro. Quero também ler sua história. Eu quero saber quem você é. O que te impede de ser feliz. Porque eu tô aqui em busca da minha felicidade. No meu processo de encontro, reencontro, aceitação. E eu espero muito que você esteja aqui. Então é isso. Espero você. Próxima semana, toda quinta-feira aqui. No Sinta La Claus no YouTube. Fica de olho no blog também. Nas minhas redes sociais. Me segue em todas as redes sociais. Deixa o seu like aqui nesse vídeo. E até a próxima. E aí, como você sente? Tá parecendo a minha psicóloga aqui. Terapia. Ai, eu tô muito feliz. Ai, eu vou chorar. Por quê? Porque isso aqui é o que eu sempre amei fazer. Sabe? Eu acho que a internet tem disso. Comunicar, juntar. Mesmo que afasta muitas vezes a gente da vida real. Mas assim... Tem tanta gente passando por dificuldade. Eu passei por muitas coisas. Eu tive os meus motivos pra não estar gravando. Porque eu não tava me sentindo feliz. Não tava muito bem. Não tava contente com o que eu tava produzindo. Com a Maria Cláudia que tava se expondo. Mas eu tô feliz, sabe? De estar aqui de novo. De me reencontrar. De voltar a gravar. E eu espero muito que dê tudo certo. Vai dar. Já deu.